Vocês ainda vão ter casa agora? Tem que ver pra morar primeiro Depois eu vejo a peça da mesa O importante é eu decorar E quer morar lá na cozinha do Ministério Lá, lá perto da casa dos Já fazia ela? Eu não tô... Eu vi uma metropolitana de curtinho Mas estamos, estamos longe É porque daí como ela trabalha lá, fazendo lugar Não é longe ali né? Ah, então como ela trabalha lá perto Eu trabalho longe Aí se morar em outro lugar tem que ir longe Fica longe só pra um, né? Pelo menos Você lembra da Marechal lá? Eu trabalho na Marechal Eu não sei Mas eu quero que eu gostaria de um pouquinho É, de qualquer jeito fica longe pra mim Mas de moto é rapidinho Eu acho que eu vou vender uma moto Se eu comprar por casa É, tem que fazer um sacrifício, né? É, eu prefiro... Depois comprar uma motinha velha É melhor porque daí fica pagando parcelas de moto e parcelas de casa É duas parcelas mesmo, né? É, dá não Dói se não tinha, primo? Pô Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Oi, do pai encravada, mãe É Nunca vi o pai cortar uma unha de véu em algum lugar Ah, ele vai Ué, eu tô mentindo Falei que eu não vi, eu falei que ele não faz Não, eu falei que ele não faz, eu falei que eu não vi Eu, se não fosse a luz, eu ia cortar também De quem ia? De quem ia? De quem ia? Meu pai Seu primo deve cortar de qualquer jeito, né? Tá Porra do bairro não importa E como é que tá o condomínio lá, Lígia? Tá tudo bem? Aquelas meninas ficaram calma? Tão lá ainda, não? Ah, mandei embora Mandou? Por quê? Depois a outra voltou? Voltou Essa menina tava pra casa? É Ah, minha filha Eu, eu mentei o aluguel dela, sabe? Eu não pedi pra ela sair Só falei que eu ia ao menos pra o aluguel Aí ela saiu Aí tava saindo uma boa, né? Ah, já passei a mão pra casa E a casa que você botou lá na atividade que eu morava Ia tá lá? Tá Bora o aluguel, você vai ver com ela Ela vai aí com esse trabalho Léo, mãe Ah? Não vê nem a cara da manhã direito? Não, já nem vê Nem sei quem que era, então tá lá Seu Didi? Seu Didi? Seu Didi? Seu Didi? Tudo isso dizendo que você tem em casa? Eu quis não perceber se eu tava no vento, né? Não Só tem a pulseira da Nina Eu tava aí, eu tava aí, eu tava aí morar onde? Eu pergunto passar um O que que você deseja? Eu só tenho... Eu só tenho... Aqui eu não tenho esmalte, né? Eu só tenho esse... Esse que você passou na NASA, né? É, faz isso Vai, tem Gente, estou fazendo aula de prima Eu tô com fome, eu viro um bicho Tá gravando aí? Vai ser cancelada na família Vai ser cancelada na família Mas eu puxei o Paim Paim, 11 horas que você vem com o beijo, fica assoprando todinho? É, então... Eu não tenho essa verdade Ele... 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 Some A gente come caçar lá no shopping Caçando Gente, o seu vai ter... Comprei um porrado de amendoim de camelo Eu não tinha nem lugar pra botar no... Lá na bermusa Aí ela saiu a entrada Depois a gente ia lá dentro do teatro lá no negócio lá Pagou um paço Pagou um porno Aí peguei um matezinho Caralho Eu fiquei calmando a vida Mas também a... Com um pouquinho de arroz Sabe desse tamanho, não é? É só uma xícarazinha que parece A sorte tem um dia até de cariado Mas só uma xícarazinha de café Com um pouquinho de arroz, sabe? É Também pegou carne Mas tava gostoso Eu não consigo nem comer Eu fico com fome Eu falei Pô, você tá querendo emagrecer É uma oportunidade de gente jejuar Você não tem que ficar aí queira comer Não, mas aí não tava na minha cabeça que tava jejuando Eu queria comer carne Mas se eu pego esse ovo Eu pego pelo menos o braço Fazer igual a Lidia Já pensando em eu Caicanha do outro Ah, tem uma raiva aqui Fica adorando Fica com os joelhos Fica afastando E alguém que tava... Deitado Falei Nossa senhora, que ódio Ele não falava português Esses dois Era... Era bom que tu podia xingar eles Porque eles não iam ouvir Todo lugar que a gente vai Sempre tem uma criança que... Você não fica falando dos gringos não Porque eu tenho seguidor gringo, tá? Naquela vez Mariana Tu não pensa lá que não parava Eu esqueci Eu falei assim Eu lembro, né? Se eu não lembro Pior que vai ter que ficar em uma hora aí Escutando o vídeo todinho Eu não olho já Aqui vai ser sem edição Não dá Vocês falaram já era Quando a pessoa fala uma besteira aqui Eu já olho qual o tempo que tá Aí quando eu vou editar Eu falo uma besteira Eu falo uma besteira Aí quando eu vou editar Foi em dezessete minutos Aí quando eu vou editar Eu falo uma besteira Foi em dezessete minutos Aí quando eu falasse uma besteira Eu vou dar uma hora ali O tempo ali no caso Vinícius Eu vou botar isso Eu atraso cinco minutos Tem que ir aqui na cabeça aí E se passar batido As clientes já sabem As seguidoras já sabem Que eu falo muita besteira Mas vídeo longo também assim As pessoas já fazem aqui também, né? O quê? Todinho Eu vou botar fofoca Tem gente que eu fico vendo O lado do Kawai Tipo assim Eu gosto de fazer as fofocas Eu gosto de fazer as fofocas Eu fico ouvindo as fofocas As fofocas As fofocas Eu gosto disso Eu vou gostar disso, amor Tá com uma segredade de noite Vai ver fofocas Ah, mas é que a gente não fala uma dos outros A gente só fala da família, né? Que é a mesma coisa Pior ainda falar dos fofocas Não Ontem a Fra veio É bom que só tava eu e ela Deu pra falar de tudo Falou de mim Eu fui bem azuleiro, esquentado Eu nem quis ver pra poder deixar elas aí agora Aí acabou que a culpa não tava também Já que tu não tava também Falou de tudo Entrou no pacote Tava gravando? Não, né? E quando gravou a gente parou Ali é um cacá Era reserva antes mesmo Depois você vem o vídeo Pra ver se é uma parte sua Uma parte Uma parte sua Sempre tem Sempre escapou de alguma coisinha Você encontra ela daquela lookinha lá Bota lá Uma parte e fala do Jorge E quando a irmã se junta Pra falar do marido E ele diz ele corre Só Jesus Tu é a próxima Tu vira marido amanhã Só pra te lembrar Tu é a próxima Tu vira marido amanhã Só pra te lembrar E a Lídia E a Lídia E a Lídia vem lá de Curitiba Só pra participar da fofa E depois que a mãe vai Eu vou te trair 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 O pai que queria Se a classe tava em Curitiba E ele vai comprar Se não tiver junto, minha amiga Se tiver uma rola de pizza Se não sai de a minha presente Já bota teu nome no quarto Na aula Já sabe Lídia Que tu é da família, né? Se entra no nosso bagagem No meio A Lídia tá entrando os assuntos também, Lídia É melhor tu comparecer mais Se não sou licenciado Não Quem não é vista É muito lembrado Quem não é vista É muito falado Eu cheguei cansada pra caraca no aeroporto pra pegar eles em Fortaleza. Cheguei cansada, arrasada, fui dormir lá. É agora, é agora que a gente vai fofocar. É agora que a gente vai fofocar, é agora. Vamos lá, meu povo, mais uma unha. Onde é que tu vai lá? É pra mim estar junto. Aí vocês querem comer tap... É, se eu não tivesse que te depilar, né? Hoje tudo até a manga, dava pra gente ir lá na Maria, comer tapioca. Não foi na outra vez? Não, eu já fui. Não, eu tô falando a Lídia, porque a Fran falou que queria que fosse lá. A Fran não fica até tarde não, só uma turma de Maria. Eu devo sair daqui umas sete horas hoje. É, a não ser que a cliente desmarque. Gente, vamos lá, explicar. Eu estou esmaltando a unha da prima, porque a mulher tem o casamento da minha irmã. Oi? É que eu já depilar, tá na tua casa? Não me esquecei disso ainda não? Porque eu já tinha esquecido. Eu só vou depilar porque eu gosto do cunhado. Se não... Se não ele que se virasse pra tirar cabelo do dente. Vai, eu tô na família cheia de morar, mãe. Tem que ver a mãe lá, mandando mensagem direto. O meu celular vai dizendo, Almeida. Almeida, meu filho, eu não vejo a hora de você chegar. Eu digo, olha... Mentira! Eu vou choradinho, hein? Já que é. Aí, amor. Amor? Ah, mas ela é na feira, compra peixe, pô. Já era, meu amor. Que mãe, agora não vai mais tirar o espinho do peixe pra tu. Ela agora vai tirar o espinho do peixe pra Almeida, que é o cunhado novo que tá entrando na família. O dia é o novo. O dia é o novo. É o dia é o novo. Não, mãe, ela, graças a Deus, ela... Ih, meu filho, ela tira a espinha do peixe pra o Jorge comer, tá? Olha, pra tu, o que ela não vai fazer? Ricardo ficou bolado quando soube disso. Pra Almeida, ela tá com o meu peixe. Deixa eu ver aqui o áudio dela. Pra Almeida, ela tá com o meu peixe, com o meu peixe. O outro peixe, daquele vídeo, o peixe. Olha lá. Olha só, ela me escuta tanto. Irmão, tá falando comigo, ó. Já é, tá vendo? Vou mandar mensagem pra ela, porque ela não tá mandando mensagem pra mim, tá mandando pra o meu peixe. Você pode ser assim, mãe, né, agora? É assim, eu sei com todo. É nada, a tia Caio, ela... Ela é assim com todo mundo, né? Ixi, ela vai tá muito, muito ansiosa. Ela vai tá se preocupando comigo, porque não tem que passar. Eu falei pra ela de estado. Eu tô com muita saudade, né? Saudade de vocês. Ela tava, ela tava se imaginando aqui pra cultificar ali. Ah, tô com muita saudade ali. A mãe ia mandar mensagem pra tu? Eu acho bom, porque ela tá mandando mensagem pra mim. A tia Fatinha sabe ligar? Falou de mim? Vadales? Falou tua mãe, agora notícia ruim. Andou por toda parte. Gente, ó, mais uma preparada pro casamento de minha irmã amanhã, hein, gente? Eu não sou manicure, eu sou podóloga, mas eu estou fazendo a exceção de fazer as manhãs. Você tá agradando ele o máximo? Eu vou até fazer as manhãs dele, agora é o próximo pra ele... Pra agradar o coraçãozinho dele. E, ó, mais uma saindo, ó. Tá perfeito não, mas tá pra quebrar um gai. Tchau, tchau.